rapaziada amigão na área já se inscreve deixa o like ative o sininho de edificação vamos parar de rolação e vamos embora para o vídeo rapaziada como no último vídeo de construir uma cidade eu prometi que ia ensinar a vocês a construir uma base militar já andei tampando aqui uma hora aqui para a gente poder fazer as construção essa área que eu deixei vaga aqui rapaziada é que eu vou fazer uma entrada ali para baixo para fazer um navio aqui dentro entendeu fazer um navio meio está aqui dentro mas vamos parar de enrolação e fazer as muralhas para fazer as muralhas rapaziada é fácil aqui vai ser a entrada da muralha então a gente vai puxar assim três blocos assim tá vendo a gente fazer a a torre para fazer a torre a gente vai levar até 10 de altura contando desse aqui ó do zero um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez entendeu vão tampar todos esses com 10 de altura para ficar maneiro e vamos lá tampar essa essa parte aqui para vocês ver como vai ficar fez isso vem aqui embaixo pula dois blocos meu dois blocos assim e levanta essa parte aqui porque ali vai ser a porta fez isso vai ficar assim rapaziada levantou 10 de altura aqui tu vai fazer aqui bota um bloco assim bota um bloco assim e bota um em cima e tirou de baixo tirou de baixo você vai contornar em volta e contorna em volta de tudo para ficar maneiro e já vai deixando like aí rapaziada compartilhando vídeo com os amigos entendeu aqui tu vai fazer agora tu vai vir aqui vai pegar um outro bloco um pouco da sua preferência do seu gosto no caso aqui rapaziada eu vou usar a madeira e vem aqui a fazer de pegar uma só pão também no caso aqui vou usar só pão aqui ó que é da mesma coisa da madeira e bote aqui em cima aqui rapaziada aí bota só pão entendeu de preferência apagada bota ele abrindo para ficar cá entendeu para ficar melhor aqui que tu vai fazer agora apagada fez isso que tu vai fazer agora aqui tu vem aqui ó cortando mais um pouco para cima para ter um ressalto vai ficar assim rapaziada ficando assim a partir desse bloco aqui ó eu quebrei ele a partir desse bloco aqui você vai levantar mais três ó um dois três quatro levantou quatro levante mais um 5 entendeu aqui que tu vai fazer agora vai fazer agora em cima desse bloco aqui tu vai levantar mais um ó para formar essa fileira aqui entendeu aí é só levantar dos outros lado rapaziada ó ó vai levantando dos outros lado vai ficar assim rapaziada a nossa primeira torre a nossa primeira torre né aí que tu vai fazer agora vai fazer agora vem pega uma 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 escada um bloco da sua preferência no causa que eu sempre usa essa escada de madeira e vem aqui pega uma meia laje também para combinar e vai botando aqui por cima aqui rapaziada ó vai formar tipo um telhado ó ó ó lembrando rapaziada vai deixando um like aí se inscrevendo no canal aí comente com só as construção que você quer que traga aqui no canal aqui eu vou botar de dia aqui rapaziada aí vai ficar assim rapaziada o telhado para você finalizar seu telhado você vai botar na meia laje aqui ó embaixo aqui ó do jeito que eu tô botando aqui rapaziada ó tá vendo você vai botar na meia laje aqui ó ó pra ficar assim aí para ficar mais maneiro para ficar mais completo que que tu vai fazer tu pode vir aqui né pode pegar uma cerca dessa daqui uma grade dessa daqui pode botar aqui ó e a outra aqui em cima aqui ó ó deixa só deixa só é um buraco de de vône entendeu ó pode tampar aqui em cima aqui ó tá vendo ó faz essa essa situação aqui ó ó pode fazer essa situação aqui que vai ficar maneiro rapaziada vou falar vou falar uma coisa com vocês falar uma coisa com vocês e eu ia trazer uma série construindo uma cidade do zero que teve muita descrita que pediu mas eu não vou trazer para devido que eu ia fazer eu faço um troço sério faço um troço na moral para vocês mas devido que muitos xingaram muito falaram que meu canal é lixo teve gente que ficou zoando eu não vou permanecer com essa daqui mesmo aí que tu vai fazer aqui rapaziada vem pega um ovo daquele daquele aldeão que tem um arco eu não sei o nome daquele filha da mãe daquele aldeão quer ver o ovo daquele aldeão que tem um arco eu não sei o nome dele calma é rapaziada deixa eu botar no pausa aqui para achar ele rapaziada eu não achei eu até achei o ovo dele mas não dá para usar porque ele está no pacífico no Minecraft né mas dá para dar para fazer com ele ou com esse boneco de neve também você bota o boneco de neve aqui e bota um coisa aqui mas com ele fica na moral rapaziada daquele que tem um arco eu não vou tirar um do do modo pacífico senão vai encher de bicho aqui vai ficar lagando entendeu aí você bota um um gole um bicho aqui em cima para poder dar aqui a segurança no caso ali eu vou botar um deixar um boneco de neve aí do canto de cá você faz a mesma coisa ó dois entendeu aí vai formar três ó aí você a partir desse aqui você vai subir dez que nem aquele dali entendeu aí ó um dois aí ó do zero de novo ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez entendeu você fecha os outros entendeu já vai deixando o like rapaziada comente bastante aí entendeu compartilha o vídeo com os amigos entendeu aí você tampa tudo aqui rapaziada ó pula dois como sempre levanta e entendeu levantou bote um para frente bota um em cima e fecha em volta e fecha em volta ó fechou em volta tampa aqui ó bote um só pão do lado de cá e como sempre para ele abrir tá vendo não do outro lado aqui ó entendeu aí que tu vai fazer fecha mais aqui ó entendeu do mesmo jeito que o outro rapaziada aí aqui tu deixa quatro também ó também entendeu ó a partir desse bloco aqui ó um dois três entendeu ai meu e aí depois desse bloco aqui você vai fazer vai puxar mais duas de acordo que aquele que está ali tá vendo ó a partir a altura certinhoia da confirma vou até quebrar aqui para você ver ó ó ó entendeu Do jeito que eu ensinei Aí você levanta aqui, ó Ah, mas quanto é? A partir desse bloco aqui, você vai levantar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, porque tu ainda vai puxar um pra cá, entendeu? Ó, você fecha assim Já joga um telhado aqui em cima, rapaziada Também, ó, do mesmo jeito Ó Joga um pequeno telhado aqui em cima Entendeu? Vai ficar desse jeito aí, rapaziada, ó Pra ficar mais finalizado, mais melhor Você vem aqui, ó E bota um beral aqui, ó Ó Ó Entendeu? Aí o que que tu faz? Aí o que que eu faz agora? Bota do mesmo jeito aqui, ó As grades Vai dizer que é uma barra de proteção Pra proteger o soldado que tá aqui dentro Entendeu? Ó, bota do lado Bota do outro Já vai deixando o like, rapaziada E se inscrevendo no canal aí Quem puder Aí vai ficar mais ou menos desse critério aí, rapaziada Ó Aí ficou desse critério aí Tá vendo? O boneco de neve tá ali protegendo Aí você bota um boneco No caso aqui eu vou botar um bonequinho de neve, né? Você bota um soldado ali Vai ficar assim Aí em causa de vocês quiserem modificar aqui por baixo Vocês podem modificar também Vocês podem vir aqui Né? Pegar uma escada dessa daqui Do mesmo formato do bloco Do tijolo de bloco E bota aqui por baixo aqui Mas eu acho que é opção Entendeu? No critério aqui é opção Vai se o cara quer ou não Vai dar mais um acabamento Entendeu? Ó Ó O cara pode fazer isso aqui Aí vai ficar mais ou menos assim, rapaziada Ó Entendeu? Aí pro cara finalizar O cara vem aqui Pega uma porta de ferro E bota uma porta de ferro aqui E bota uma porta de ferro aqui Rapaziada Ó Mas antes de botar a porta de ferro aqui O cara pega uma escada Entendeu? Sobe lá em cima E vai finalizando com a escada Entendeu? Finalizou finalizou com a escada Bota uma portinha de ferro Entendeu? Pra que a escada? Pra o soldado poder subir Né rapaziada Ó Finaliza com a escada Finalizou com a escada Bote a porta Tá pronta As duas primeiras torres de entrada Tá pronta Entendeu? Aí o que tu vai fazer agora? Agora tu puxou o muro O muro Mas aqui é o touro Não o muro O muro você pode puxar Puxando a altura que vocês quiserem Rapaziada Só bota a dica aqui Aí o muro Você pode puxar da altura Que vocês quiserem Rapaziada Tipo Aqui Vou puxar Quatro De altura Entendeu? Dessa altura aí A partir desse bloco aqui Um Dois Três Quatro Entendeu? Aí vai ficar dessa altura aí Aí o que eu vou fazer agora? Vou puxar ele Até lá Entendeu? Aí aqui Aqui tu conta Bem retinho Aqui no meio O meio aqui O meio aqui É mais ou menos aqui Né? Aqui tu mete Aqui tu Vou botar outra torre Um Dez de altura Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Oito Dez Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Dez Um Dois Calma aí rapaziada Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Dez Tá certo Só fechar aqui Ó E os outros Entendeu? Aí cê já sabe o que faz A patrada Finaliza Entendeu? É aqui assim Pula dois blocos Entendeu? Tapa bonitinho Bota um pra frente Bota um pra frente Sobe um Entendeu? Fecha em volta Entendeu? Fechou em volta Só botar um Açapão Aqui É aqui que eu vou fazer Eu vou dar um pause Aqui pra terminar Essa torre E daqui a pouco Eu volto Aí rapaziada Tá pronto Finalizada Essa torre Só a gente Só falta dar Esse acabamento Aqui Ó Pra ficar Na moral Vamos dar Esse acabamento Aqui Aí no Caos aqui A gente vai Fechar aqui Um quarto de altura Até lá Vamos fechar lá Vamos fechar Pra gente ter uma ideia Ó Aí eu vou falar Rapaziada Fiquei Eu ia fazer uma série Na moral Futuramente Na série Eu ia Eu ia fazer Essa série Até em um servidor Pra futuramente Começar a abrir Começar a abrir Umas portas Para vocês Mas Muita gente Não levou a sério Ficou zoando Muita gente Tava zoando Zoando Até meu canal Mesmo Que é um troço Que eu faço Com tanto amor Com tanto carinho Então Não vai ter mais sério Não vai ter mais nada Não Entendeu Aí a gente Fecha aqui Assim Rapaziada Até lá Mas rapaziada Eu vou dar um pausa Pra mim terminar De fechar Até ali Daqui a pouco Tá finalizado Rapaziada Vai ficar mais ou menos Assim Tá vendo Tanto De um lado Ou tanto Do outro Aí pra ficar Bem mais Parecido Com Fortaleza Você bota Um bloco Aqui Entendeu Mais ou menos Assim Entendeu E bota Outra Aqui Vai ficar Nesse critério Aqui Deixa eu tirar a chuva Aqui rapaziada Vai ficar Nesse critério Aí Aí pra ficar 100% real Você pega A telha de aranha Entendeu Entendeu E bota a telha de aranha Aqui Pra dizer Que ia ser Aqueles arames Que tem Por cima Dois muros E bota Aqui Por cima Aqui Pra ficar Bem Melhor Entendeu Aí Vai ficar Nesse critério Aí Toda a base Entendeu Toda a base Vai ficar Nesse critério Aí Eu vou fazer Uma outra Torre Do lado De cá Pra vocês Verem Né Dez De altura Faz ela virada Pra cá Um Bota Três Assim Três Assim Entendeu Aí Conta Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Contou Agora eu vou dar um rápido intervalo aqui Pra poder levantar a torre Aí rapaziada Como vocês podem ver Mais uma torre finalizada Aí o que a gente vai fazer A gente vai puxar A mesma muralha que tem lá Essa mesma muralha aqui Que a gente Que a gente levantou Até lá Entendeu Geralmente ó É um Dois Três Quatro Entendeu Vou levantar um pedaço aqui Com vocês Pra vocês Terem uma ideia Vai ficar mais ou menos assim Nessa altura Entendeu Rapaziada Já vai deixando um like aí Compartilhando o vídeo Com os amigos aí Pra mim sempre poder trazer Os vídeos aí no canal aí O seu like é O seu like é o meu critério De mim sempre tá trazendo vídeo aí De costurinha na cidade Cidade já tá bastante evoluída Pra quem não conhece Essa cidade aqui Rapaziada Essa cidade aqui É a do vídeo short Que eu sempre trago Um vídeo short aí No canal aí Entendeu Rapaziada Eu vou dar um pequeno pause aqui Pra mim terminar Daqui a pouco eu volto Pode ver Rapaziada Levantei mais uma área Né O que a gente vai fazer Bota mais um bloco aqui Né Mais um bloco aqui Vem aqui Pega Formar os atelinhos de aranha E a gente Bota ela aqui em cima Pra formar Aquela Aqueles arames Que tem por cima Dos muros Ó Você bota aqui Tá vendo Aí vai ficar mais ou menos Assim terminando Rapaziada Né Aí o que eu vou fazer Agora rapaziada Vou levantar Uma última aqui Ó Uma última torre aqui E uma última Lá do outro lado Porque essa área aqui Eu vou Ensinar Construir outras coisas Aqui com vocês Entendeu Isso aqui é outro tipo De obra que tem que fazer Aqui dessa área Só essa área aqui Tem que ser assim Entendeu Essa daqui Vou levantar Uma última torre aqui E daqui a pouco Eu volto Rapaziada Aí pra vocês verem Rapaziada Finalizei A torre Né Aí o que a gente Vai fazer agora A gente vai puxar o muro Ó Um Dois Um Dois Três Quatro Vai puxar o muro Rapaziada Já vai se inscrevendo Deixando o like Compartilhando o vídeo Com os amigos Entendeu Isso aqui rapaziada Uma pequena base Vinha militar O que eu vou fazer Vou fazer Uma área Aqui Vou fazer Umas construções Pra baixo Né Vou fazer Tipo um suporte Segurando aquele foguete Ali Que ele não pode Tá daquele jeito Ali Né E vou fazer Umas outras Áreas por aqui Vou fazer Um navio Ali pra baixo Mas não Não vai dar Tudo nesse vídeo Né A gente vai ter Que fazer Vários pedacinhos De vídeo Desse aqui Aí vai fechando Aqui Rapaziada Ó Aí é como É como aquele Sempre Coisa Vou dar Uma pequena Piscada Aqui E vai Voltar Construído Ó Se liga Pronto rapaziada Muralha Levantada Vou coisar Aqui Botar Um outro bloco Aqui Pega a telha De aranha Para dar aquela Finalizada Ó Dá aquela Finalizada Aqui Rapaziada Com a telha De aranha Para ficar Melhor Entendeu Aí vai Ficar assim Rapaziada Rapaziada Eu vou terminar A frente ali Daqui a pouco Eu volto Aí rapaziada Toda a área Finalizada Tanto aqui Ó Ou tanto Por aqui Ó Vou dar um Close em volta De tudo aqui Para vocês Verem Ó Entendeu Aí daqui Para lá Rapaziada Como que é Outra obra Que a gente Que a gente Vai fazer Daqui para lá Outro tipo de obra Que a gente Vai fazer E eu não Eu não vou Dar a continuação Do muro Para lá Entendeu Vou fazer Outro tipo De coisa Para lá Mas é isso aí Rapaziada Eu vou ficando Por aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Do início Da nossa Base Que a gente Que a gente Tá construindo Eu espero Que vocês Tenham entendido Vou ficando Por aqui Um ótimo abraço Deixe bastante like Comente bastante Um ótimo abraço A todo mundo Rapaziada Eu espero Que a nossa cidade Chega no futuro É isso aí Vou ficando Por aqui E Fui É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri